Era a esposa de Er, que era o primogênito dele. Só que o Er morreu antes que ele pudesse fazer filho com a Tamar. Aí o Judá mandou casar com o segundo filho dele. Só que ele não queria que o direito de primogenitura fosse transferido para aquele que seria oficialmente sobrinho dele, ainda que fosse filho dele. Porque a tradição era essa, né? Quando o homem morria sem fazer filho, passava por irmão e o filho era considerado primogênito. Aí o que ele espertamente fez? Jogou fora o sêmen. Então ele foi punido por isso. Ele caiu em desgraça diante de Deus. E aí essa história é importante, Martina. A história da Bíblia. Porque no final das contas, a Tamar acaba não tendo filho com nenhum dos filhos de Judá, né? Mas acaba tendo relações com o Judá fantasiada de prostituta. E no final das contas, ela é considerada justa porque ela resolve se arrepender e fazer a vontade de Deus. Enquanto o Judá não reconheceu os próprios erros dos próprios filhos dele e acabou caindo em desgraça. Então a única coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus erros e se arrepender e viver uma vida buscando a vontade de Deus. Só isso, não é? O que você acha do hermamento de Sêmen e Ivão? Você acha que é pecado? Não, acho... Acho... Acho certo. Acho certo. Acho massa legal, zumbi. Olha que tá online aqui. Quem é? Brigadeiro. Ah? Ele tem uma mensagem pra Beissola. Fala! Ó, cara, tu tá panguando aí. A menina, deixa a menina, a menina quer gozar, a menina quer curtir a vida pra não converter a garota, cara. Aí, você, você é outro também, né, Brigadeiro? Bota mais perto do microfone. Meu, você é um sujeito casado. O que você tá falando dessas coisas, cara? Leva ela hoje, cara. Mostra que tu é um gordinho transante, cara. Bota o birrinho pra jogo, entendeu? Ela tá toda na tua aí, olhando. Ela brilha quando ela olha pra você, já elogiou teu cabelo, elogiou, porra, a tua forma física. Bota esse birrilho pra trabalhar, tira esse bolinho do saco aí, irmão. Porra, não fique querendo converter a garota. A garota tá feliz, cara. Ela tem... Ela tem que procurar a felicidade verdadeira, que é a beatitude. E você devia procurar isso também. Eu já falei pra você, Brigadeiro. Brigadeiro, eu já falei pra você. Eu tenho minhas brigas políticas com você, mas eu tô rezando pela sua conversão também. Obrigado, mas eu só quero me converter quando eu estiver quase indo pros caralhos já, cara. Eu também. Eu sou com ele. Eu acho que ela tá gostando mais do Brigadeiro agora. Ela quer chegar no último... Ó, ó, careca tu já... Ô, Brigadeiro, careca tu já tá. Quando tiver na porta do inferno, eu volto pra trás. Careca tu já tá. Eu tenho que falar com o Papa lá, cara, pra melhorar o marketing da igreja. Vocês ficam querendo convencer que a galera quer pra aquela porra lá. Todo mundo canoar, pode branco, chato pra caralho. A gente não quer essa porra. A gente quer, porra, é putaria, é... É bem mais atrativo. Meu Deus do céu, né? A gente é, porra, a gente é isso, cara. Aí, ó, porra, tu não decepciona não, hein, cara. Leva essa menina pra tomar um vinho hoje, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein. Você me lembrou... Você me lembrou de uma piada, cara. Vou contar uma piada aqui. Você acabou de me lembrar dela. Alô? Não, aqui é o seguinte. Político morreu, aí chegou a morte. Tu roubaste o próprio povo, mas por outro lado, também combatesse os comunistas. Então, você poderá escolher se quer ir pro céu ou pra o inferno. Primeiro passarás um dia no inferno, depois um dia no céu e então tomarás tua decisão. Aí o político foi passar um dia no inferno, chegou o diabão lá. Ô, meu caro colega, seja muito bem-vindo. Ele de terno branco, charuto cubano, um monte de mulher, umas diapinhas, banquetes à vontade. Ele se divertiu lá, passou um dia no inferno. Aí, agora vamos conhecer o céu. Aí ele foi passar um dia no céu, tava lá os anjinhos. Pão de língua gloriosa e corpores misterio. Aí, olha, é muito bonitinha a música, mas eu acho que eu vou escolher mais o inferno mesmo, né? Ah, então pega o elevador pra descer, desce lá. Aí, quando ele chegou no inferno, definitivamente, o diabo tava fardado, deu uma coronhada de fuzil na boca dele. Falou, seguinte, seu político, filho da puta. Tu vai pegar essa pá e vai colocar merda dentro do saco de plástico aqui o resto da eternidade, filho da puta. Ele, não, mas peraí, cadê o banquete? Cadê as mulheres? Ha, eu tava em campanha, agora você me elegeu. Ó, piada com lição de moral no final, hein, meu? O Cogos, ele tem um argumento pra tudo. Vou te dar o último, último conselho antes de desligar. E vou ficar aqui torcendo pra tu representar a gente aí hoje aí. Antes de ir embora, pede pra ir no banheiro, que ali é a primeira direita ali. Porra, meu irmão. E dá uma lavada no garoto. Dá uma lavada no garoto. Porque, porra, cueca com cheiro de mijo, porra, peronca com queijo, porra, é nojento. Dá uma lavada legal ali com sabonete, não sei o quê. Na pia mesmo, que se foda. Lava na pia mesmo. Ô, brigadeiro, brigadeiro, antes de desligar, o pessoal não gostou muito não do que você falou, velho. Desrespeitou a mulher, né? É, você viu ela, não gostou muito não. Ela é muito desrespeitosa. Você vai dizer de novo o que você falou naquele corte da live lá? É. Você falou que tá acabada, derretida e tal. Pô, mas ela tem que cuidar da saúde dela aí, cara. Ela tem que cuidar dessa... Essa menina tem que treinar, tem que se alimentar melhor. Porra, ela não tá muito legal não, pessoal. A tua menina é tão bonita, porra. Entendeu? Eu tô olhando o teu rosto, eu não paguei o nove prata lá, mas tô tentado. Arrubou o cliente. Bençola, bençola. Essa carcaça aí, porra. Pelo amor de Deus. Ela vai contratar a FTW aqui, a gente vai mandar um suplemento. Então tá certo, agora vai começar a contratar a FTW e vai melhorar. Vai mandar um suplemento pra ela. Brigadeiro, meio milhão de bolsominions ali, tá? Pô. Que isso porra aqui, cara? Esquece o mito. Valeu, brigadeiro. Tem que fazer um episódio com o brigadeiro, cabeçole com o Cogos da próxima vez que ela tiver em São Paulo. O que a gente tava falando mesmo que eu esqueci? Vai falar mais alguma coisa sobre isso, sobre a ligação? Não. Não? Não.